Sabe o que que é? É o dia todinho reclamando, quem consegue arrumar uma mulher pra casar? Que isso, menina? Que mais tem aí, mulher querendo casar? Não, não, aqui ó, vou te falar com a Nilca aqui, meu parceiro, meu irmão. Falou assim, cara, manda em campo. Um pinto desse tamanho, manda em campo. Chegou pra mim e falou assim, cara, vai lá, vai em campo, tu vai arrejar uma mulher maravilhosa pra casar. Só tem mulher bacana, sabe? Mulher maravilhosa. É um lugar? É, eu disse que é um lugar sensacional, que só tem mulher bacana lá pra você começar uma vida a dois. Isso é um lugar sensacional. Onde é? Santa Rosa. Então, galera, estamos aqui com o Carlos Simões e o Daniel Kim apresentando em campo pela primeira vez dos homens querem casar e as mulheres querem sexo 2. Então, como que é a expectativa de falar desse universo, né, do homem, Deus, né, sendo representado pra uma mulher, algo inédito até agora? É, pois é, a gente vem com essa grande comédia, com a parte 2, né, os homens querem casar e as mulheres querem sexo 2, porque aonde é um sucesso, graças a Deus, o Carlos viajou o Brasil inteiro, feito até em outros países. E agora vem a parte 2, e nessa versão 2, Deus tá com ele. Deus tá com ele em cena, não só no pensamento e no coração, fisicamente falando. O negócio é o seguinte, gente, o personagem dele, o Jonas, é tão encalhado, tão encalhado, que Deus teve que vir pessoalmente pra ver se desencalha, se ajuda esse menino a desencalhar. Aí eu faço Deus, mulheres cearense. É uma proposta, eu como carioca, mas assim, graças a Deus, graças a Deus, e com licença de Deus, eu tô fazendo Deus. É, tem sido uma experiência muito legal, o público tem recebido muito bem, é, acho que acrescentou, né, na comédia, coisa da mulher cearense, da coisa do humor que a cearense tem também, é, enriqueceu muito essa proposta que o Carlos quanto ao povo fez. O legal é o seguinte, ela faz tão bem o sotaque cearense, que as pessoas acham que Dani é cearense. Eu tô perguntando, gente, eu tento. O personagem ficou tão implícito no, né, na Dani, porque as pessoas falam assim, pô, né, as cearense falam assim, pô, macho velho, pô, Dani é conterrânea. Sim, sim, é uma honra, porque pra mim sempre foi um desafio, né, inclusive no início, quando ele propôs a questão do sotaque, eu fiquei muito preensiva, eu falei, nossa, gente, responsabilidade, você fazer um sotaque em cena durante uma hora, ele improvisa muito, então tem a questão de improvisar, a gente tem muita interação com a plateia, então é uma responsa, mas eu acho que tá, tá dando certo. Não, eu sigo o texto à risca, eu não saio, eu não mudo uma vírgula, eu não mudo uma vírgula. É porque você escreveu, né, terça licença. Na verdade é o seguinte, todo bom comediante, ele não segue à risca o texto, até porque o termômetro do comediante é justamente a plateia, né. Independente se você esteja fazendo teatro, né, eu fiz zorra durante 10 anos, né, a gente via muito pela equipe, apesar de ter os redatores, texto, tudo isso, mas na hora que a gente tá fazendo ali, é o feedback, é a troca com ator. Muitas vezes a Dani me joga uma coisa que às vezes nem tá no texto, né, porque ela me olhou diferente. E muitas coisas acabam virando texto também. E que acabam virando texto, exatamente. Porque foi tão legal na improvisação, deu tão certo que vai virando texto da peça. Acho que esse é o grande barato do teatro, é a coisa de cada dia ser um espetáculo diferente, de cada dia um público diferente, e cada dia a gente tá numa energia diferente. Então, acho que esse é o grande diferencial do teatro, né. E essa questão de público diferente, como que é? Cada dia amanhecer num estado diferente, num município completamente diferente. A cara, né, velho? Um palco maior ou menor. Não, e a gente tem que se adaptar, porque a gente tem espaços diferentes, né. O nosso cenário é muito tranquilo, graças a Deus é fácil de adaptar, mas é uma proposta de vida, né, Carlos? É assim, eu tenho um perfil profissional que eu nunca gostei de, pô, trabalhar escritório, mesmo dia, ver a mesma galera. Eu nunca tive esse perfil, né, desde cedo, enfim, eu trabalho como ator profissional desde 13 anos de idade. Então, assim, a gente sempre, a minha primeira peça profissional foi o Capitã de Areia, o Mordempo, o Dirapai, o Jonas Torres, é, pô, tinha o Vitor Hugo, o André Gonçalves. E aí, a primeira viagem, além da turnê, é, quando a gente entrou em turnê nacional, pô, a gente foi pra Portugal, nós fomos pra Paris, depois fomos pra Espanha. Então, assim, pô, eu era moleque, eu tinha 16 anos, então eu aprendi, assim, na raça, como fazer teatro, de fato, né, fazer luz, fazer produção, fazer cenário, montar, interpretar, desmontar, tudo, quer dizer, toda a logística que tinha em volta daquilo que a gente apresentava, eu aprendi na Marra, os 16 anos. E aí, cara, meio que, pô, a formiguinha mordeu aqui, aí eu fui embora, né, e a televisão tem essa proposta também, de você fazer todo dia uma coisa diferente, estar em lugares diferentes, com pessoas diferentes, então também tem essa proposta. Então, eu particularmente, assim, acho que eu tô com 42 anos de idade, aos 42 anos, eu falo assim, pô, se te propusesse ganhar muita grana pra você, pô, sentar no escritório todo dia, que, pô, e fazer a mesma coisa, ou você continuar fazendo, cara, eu vou te falar que eu prefiro ficar aqui, porque acho que eu sou mais feliz, entendeu? E, Dani, tá há quanto tempo já nessa caminhada, essa paixão, né, Martins? É, já tem um tempo, eu comecei a fazer teatro com 12 anos. 3 anos mesmo, tá com 15 agora, tá começando agora, com a vida, praticamente. Eu estreei no espetáculo, meu tio, que era o diretor pernambucano, Luiz Mendonça, que é um, que é bem nominado, é diretor de televisão também, também com um elenco muito bacana, com a Euva Minho, que é a atriz que é minha tia, tinha a Tânia Alves, tinha o Zé Vio, que era um cara mais, tudo muito boa, e começou na brincadeira, até que eu resolvi fazer faculdade, teatro, formei em cênicas, e já fiz grandes espetáculos, comecei a, viajei bastante, comecei com o Carlos já tem mais de 5 anos, né? Mais, tem 7 anos. É, eu fiquei um ano fazendo outro espetáculo, do Eddie Johnson, quero casar pra quem, a gente também ficou em turnê, ele ficava com outra peça, e agora eu voltei, bom filho, a casa. Casa torna. E 2017, proposta de Telona agora? Pois é, 2017, a gente tinha, é, desde 2012, quando eu fui no Jô Soares, eu falei com o Jô, que eu tava já pré-produzindo o longa-metragem dos Homens Querem Casar e Os Homens Querem Sexo, e mesmo produzindo, pré-produzindo, eu achei que fazer cinema era mais fácil, e porra, é difícil pra caralho. É, Tropa de Elite 2 foi mais fácil. Porra, é, pois é, não, porque o Tropa de Elite 2... É, quando eu fiz Tropa de Elite, pô, era só como atriz. Mas agora não, Os Homens Querem Casar, eu tô escrevendo o roteiro, junto com o Elton Valente, é, quer dizer, o roteiro é meu, o argumento é meu, é, a, 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 a co-produção, somos eu e a conteúdo filmes que tão produzindo o, o, o longa, é, 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 é minha também, então assim, tem uma responsabilidade infinitamente maior de, né, se levantar o filme e tal, se levantar a proposta, e aí assinamos agora com a Europa Filmes pra fazer toda a distribuição nacional e lá fora, né, já com, com a pegada aí pra virar sério também, é, então assim, tudo isso já com esse cronograma pra 2017, quer dizer, a nossa ideia é começar a rodar depois do carnaval, março ali, e aí monta o filme, que é aí quatro semanas, cinco semanas de filmagem, depois a gente monta o filme, depois disso, aí a, 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 o lançamento fica por conta da Europa, mas que a gente acredita que seja aí novembro, dezembro de 2017, mas é legal assim, porque tem cena que a gente roda em Los Angeles, em Las Vegas, então é legal pra caramba, sabe, umas coisas legais de Las Vegas, mas assim, não coisas de Las Vegas que as pessoas conhecem, ou dos filmes que aqui, que já passaram sobre Las Vegas, não, a gente foi a fundo das coisas que ninguém conhece Las Vegas, só quem mora em Las Vegas conhece Las Vegas, então a gente foi buscar essas, essas locações pro filme, né, é, até tô falando isso em primeira mão, assim, é, foi buscar locações pro filme em Las Vegas, justamente, porra, de coisas que, que ninguém conhece, quer, porra, né, a... Casamento em Las Vegas é tradicional, né, a festa, toda mulher sabe o que quer, né, o show, tudo bem, beleza, mas Las Vegas, como Las Vegas, ninguém conhece, e a gente tá, a gente tá... Como Deus, no papel de Deus. Enquanto Deus, é melhor você garantir a minha presença. Nos homens, um não tem Deus. Mas assim, a Édola está confirmada também. Enfim, mas tem uma galera bacana, assim, que dá pra fazer o filme, assim. Depende muito da época que a gente vai rodar, pra essa galera confirmar, mas meio que todo mundo já está sabendo, está confirmando. Só não vou citar o nome, porque espero confirmar primeiro. A Cris é uma suspensa. É, com a presidência. Vai dar pra lá, vai lá, pô, fazer a divulgação. A divulgação, make-off lá com a gente. Mas é legal assim, cara, porque é um projeto que eu sempre acreditei, né, tanto que eu falei no Jô, né, em 2012, a gente está em 2016, quer dizer, eles passaram quatro anos, mas que é um projeto meu de sonho, de pegar o... A Dani me acompanha há muito tempo, porque a Dani, além da atriz, é minha amiga pessoal, então, ela acompanha muito o que eu fiz durante esses 12, 13 anos. É uma batalha, né, gente? De batalha, e tudo isso. E coisas que eu vim criando ao longo do tempo, comecei a roteirizar coisas que eu não fazia, e passei a roteirizar também. Então, assim, os homens é o primeiro longa, temos o segundo longa que eu não posso falar, que é o segundo longa, que, a mais que eu posso adiantar aqui, é um drama suspense, que é legal pra caramba, assim, muito original, nunca foi feito, e mais três séries que a gente está desenvolvendo. Tem muita coisa boa pra mim, tem muita coisa boa pra mim. E em 2018, a gente veio com um grande musical pra São Paulo, entendeu? Baseado no Mola Rus, que é uma história completamente diferente, apesar de ser baseada em Mola Rus, mas é uma história completamente diferente, as pessoas vão gostar muito, porque é completamente abrasileirada. então, assim, tem muita coisa, tem muito trabalho pela frente aí. E meu canal no Youtube, que está lá, o Carlos Simões, vai estar lá no canal no Youtube, que a gente deve estar colocando no ar daqui a, a gente acaba de gravar daqui a duas semanas, a gente já gravou oito programas, e vai, deve entrar no ar daqui a, eu acho que daqui a, três, quatro semanas, um mês, no máximo, entra lá, Carlos Simões. E essa interação com a rede social hoje, eu vejo que bem, bem, a praia de vocês, é a transmissão ao vivo do Facebook também, que eu acompanhei hoje pela manhã, na hora da noite, é verdade. Amanhã pra mim, que acorda de tarde. Eu também, tu viu minha cara, né velho? Tu viu minha cara. Essa interação é bacana, porque traz pessoal realmente perto da... É, a gente tem que dançar com o programa, porque eu acho que, a gente está vivendo um momento que a internet tem, ocupa cada vez mais um espaço. Esse teatro também. Exatamente. As pessoas querem coisas rápidas, querem coisas acessíveis, de qualquer lugar que você vai ter, que você vai acessar, é muito conteúdo, é muita informação, é muito, as coisas são muito dinâmicas, então realmente é uma realidade para a gente ver, porque a gente tem que se adaptar a essa música, a essa realidade. E agora, hoje em Trianon, hoje em Trianon, pela primeira vez em campo, os homens querem casar, as mulheres querem sexo 2, às 21 horas. Então assim, é aquela proposta, é a única apresentação. Olha que eu custei de vir para cá, né? Não é? Estou falando dessa porra... Eu tinha cabelo. Eu tenho ideia. Pô, ele tinha cabelo, mas tu vê como faz... Ele fazia a Terra Prometida antes da Terra Prometida ser feita. Estava lá na construção, eu não fazia. Ele ficava falando, pô, vamos vir para Campos e tal. E realmente, essa identidade da cultura em Campos, eu acho que a gente não tem essa carência de trazer grandes espetáculos. O ponto que a gente não tem ainda uma realidade de tempo a ar. É... Não é pena, né? Mas acho que é um trabalho, né? Vai vir, vai tirando esse ar. Eu acho que vale super a pena. Até porque aqui, pô, aqui tem aeroporto. Aqui não, lugar assim... Pô, se o cara quiser vir, vende de avião, não tem problema. Tem aeroporto aqui, tem uma... Baita de uma infraestrutura cidade para poder receber. Eu acho que a cidade tem que abraçar um pouco mais a cultura, sabe? É... Hoje eu vi, assim... Agradeço muito ao Marcelo, que é diretor de jornalismo lá da MPTV, que nos deu uma força imensa hoje. Ah... Não só pela força que ele deu, mas justamente pelo fato de abraçar a cultura, como de fato ela tem que ser abraçada. Entendeu? Por quê? Porque é difícil... As pessoas que fazem cultura sabem o quanto é difícil, né? Trazer um espetáculo do eixo Rio-São Paulo, e o eixo que eu falo assim, capital, né? Sim, sim. Então você trazer isso pra cá, pra rodar isso aqui, é difícil trazer. Então quando vem, pô, vamos prestigiar. Prestigiar. Que legal porque, por exemplo, é uma pomediona, essa peça, a gente forma casais na plateia, a gente bota mesmo pra se pegar, velho. Bota mesmo pra dar beijos na boca. Mulher na peça me dá beijos na boca. É até a festa do sinal, né? Tem, ó. A gente recebe adesivo verde, solteiro, vermelho comprometido, e já tem Deus pra abençoar. Puta, que peça é essa? Eu acho bom vocês terem. Pô, peça que já tem Deus, velho. Tá todo mundo lá hoje. No mínimo é você se livrar dos teus pecados. Entendeu? Não é isso aí ouro, né? Mas assim, teatro é uma coisa, é de você criar o público mesmo. Então, cara... Cara, vem todo mundo lá de cima, por favor. Pra cá. Tá maravilhoso. Mas o teatro é uma questão de hábito, e assim, quando você começa a ver, assistir comédia, você vai entender que, nossa, vale muito a pena ir ao teatro. É muito bom esse teatro. É um programa especial, diferente. Então, na hora, sem pensar nos problemas, só rindo, né? Só se distraindo. É isso aí, é isso aí. É isso aí. É só pra... A galera vem toda comer agora, no almoço, depois do almoço. Ele já tinha comido no almoço. É hora do lanche, meu filho. É hora do lanche. Que horas são? Três horas. Três horas. Três e quarenta. O meu almoçou eram três e vinte. É até legal, é legal, almoçar esses bastidores, né? Ah, fazia o que podia. E essa é a realidade da Reticial, como é no YouTube, a gente tem essa liberdade. Eles gostam de TV. Por isso que hoje, eu fui lá no ao vivo, antes da gente entrar no ao vivo, eu liguei o ao vivo do Face, e foi um maior sucesso, né? Sim, sim. Aí eu entrei no ao vivo do Face, eu comecei, galera, tô aqui no estúdio, porque tem gente que não tem ideia de como é estúdio de TV, né? Sim. Aí eu falei, galera, tô aqui no estúdio da InterTV, e antes da gente entrar no ao vivo, cara, a galera começou a mandar coração no dia, e aí, velho, virou uma loucura, velho, maneiro. E coraçãozinho, como que é receber coraçãozinho? A Dani gravou, ela fez até o snap do snap. Tem meu falando, eu quero coração de mim. É a mãe dela, a mãe dela mandou coração. E dessa vez, o Jonas se encalha ou não? Aí vocês tem que assistir a peça. Tem que assistir a peça. É graça e a peça, cara. Agora, assim, o que a gente garante, eu acho que uma das coisas que eu acho que fazem mais sucesso pro espetáculo é justamente pelo fato das pessoas se identificarem com as histórias do Jonas, né? Quer dizer, são histórias reais. Eu, quando falo de... Tanto que a gente pega coisas que aconteceram no Facebook, coisas que aconteceram no Instagram, coisas que estão acontecendo no cenário político, coisas que estão acontecendo agora na Polícia Federal, sabe? Então, assim, a distragem pro nosso cotidiano que fala de relacionamento. Não só relacionamento amoroso, mas relacionamento interpessoal, né? Dessas coisas todas, do quanto é importante a gente se colocar, do quanto é importante a gente interagir. Porque, assim, a história do Jonas em busca dessa mulher perfeita, cara, é um drama pra ele. Se você for parar pra pensar, eu tenho 42 anos e sou solteiro. Se eu pensar que, pô, daqui a 20 anos, com 62, cara, e eu ainda não arrumar ninguém, ficar sozinho, sem filho, bicho, é um drama. Porque você fala assim, cara, 62 anos, eu não casei, não tive filho, cara, peraí, é alguma coisa errada. Aí você com 70, tu começa a... A solidão, ela se reverte em doença, porque você começa a ficar doente. Se você for conversar com psicólogos, com psiquiatras, e tudo isso, o cara vai te falar, a solidão, ela traz uma doença física. Quer dizer, começa no psicológico, mas ela traz uma doença física. Você passa a não se alimentar mais, você passa a não ser mais social. Então, quer dizer, tudo isso mostra o drama do Jonas dessa busca pela mulher perfeita. não é comédia, não é comédia, não é comédia, não é nada de drama. Eu fico pelado em cena, é maravilhoso, mexendo pra caralho. Fico pelado não, é a visão do inferno. E o sonho deu uma mudada no shape. Pô, era gordo, né? Eu era gordo. Eu posso ficar até fortinho, o carro está aí, pô. Eu era gordo. Eu me dei mal, né? É. Eu lembro quando chegava aqui em campus, era assim, olha, ele passou do elefantinho fora. A pesquisa começa então já na época de Orgut e vem hoje até o Tinder, né, caminhando. Até o Tinder. O Tinder bombando. Aliás, ontem eu tenho no Tinder, quem quiser me ver no Tinder, é só entrar lá, botar caras no Simões, tô no Tinder. É sério, eu acho que tá de sacanagem. Tô não, tô no Tinder mesmo, sacanagem não. Tô no Tinder, tô no rap, no rap também eu tô. Eu tô em todos. Eu tô em todos. Por quê? Porque tá ruim, tá ruim. Vai que tem um... É melhor mastigar do que morrer por fora. Então galera, valeu, foi mais uma entrevista do Papawá na rede e muito feliz com a presença dos amigos aqui em campus. Só eu que agradeço. Que pra mim é a grande honra e a alegria de ter vocês aqui no nosso mundo. Eu que agradeço. Nossa, nós também estamos, assim, é uma felicidade estar em campus pela primeira vez, é uma felicidade ter um teatro maravilhoso nessa cidade. e eu sei que a gente vai ficar feliz hoje à noite também, porque a gente espera você lá pra assistir a gente. Acesse o canal dos meus amigos aqui de no Rio de Janeiro. Vocês vão, né? Sim. Qual é o canal? Qual é o canal? Nossa produção. Nossa produção. Se tu entrar na nossa produção, eles vão aparecer. Aparece. Ó, os caras são show, show de bola. Fazem tudo com maior qualidade no mundo. Valeu pela vida. Obrigado. Obrigada. Espero que vocês gostem. Vai também? Ah, bom. Vamos lá. Um. Um, dois, três e... Uh!